Bem-vindo a mais um vídeo do canal, hoje nós vamos ver um apartamento de um dormitório, totalmente mobilhado, decorado Vem comigo, vamos dar uma olhada nesse belo apartamento de um dormitório Acessando então aqui a porta, olha a vista que a gente já tem lá na janela esquerda pra ver um pouquinho o mar já Gente, esse apartamento é muito top, e eu moraria aqui com certeza, com certeza Eu tenho dois filhos, ficam um pouco pequenos, mas é muito legal Antes de a gente continuar, aquela paradinha, se inscreve no canal, ativa as notificações e vamos lá Gente, dando uma reforçada, 90% das visualizações aqui dos vídeos não são inscritos Dá aquela força, não custa nada, se inscreve Vamos lá então Entrando então aqui, a gente já tem um painel aqui, um passo bem bacana Ele colocou uma mesa aqui de cantinho, duas cadeirinhas que ficou bem legal Olha só que top Aqui, a nossa direita, a gente dá acesso à cozinha americana Dá uma olhada aí Olha só que show Prontinha, instaladinha Aqui com já o nosso balcão e MDF e granito São Gabriel preto A geladeira toda ela com na volta dela formato para colocar as garrafas de champanhe e de vinho Aqui então a cozinha com fogão com a top, com a pia, com a coifa, tudo prontinho Dá uma olhada Balcão, os armários bem bacana, preto com branco assim né, granito preto com branco Gente, olha só Aqui então a mesa aqui que representa então uma sala de jantar aqui né E aqui o nosso livre, nossa sala aqui de estar integrada, uma sacada, bela de uma sacada integrada com ferrasqueira Vamos dar uma olhada de perto ali para conhecer bem melhor Aqui o painel de TV, já com aqui para colocar uma estante toda em vidro aqui para colocar alguma coisa de decoração ali bem bacana né Aqui então a nossa sala de estar, um sofá bem aconchegante, bem bom esse sofá Ah, eu sentei nele aqui, top, deu até vontade de ficar aqui Gente, olha o detalhe do papel de parede, olha só Bem bacana mesmo, bem... ele tem umas saliências assim, ó, tá bem legal mesmo Algumas letras, esse eu não tinha visto ainda Então aqui gente, é a sacada, gourmet, integrada aqui, o livre Olha só, também toda em São Gabriel Preto Aqui está a churrasqueira Vou mostrar para vocês aqui a vista de quem está fazendo churrasco A gente tem essa vista aqui do livre, ó Vou fazer uma panorâmica aqui para vocês verem Dá uma olhada aí E aqui mais à esquerda é a sacada integrada aqui, ó, com o balcãozinho ali E aqui gente, nossa bela vista da cidade de Capão da Canoa E uma vista parcial do mar Vamos dar uma olhada? Vamos começar da esquerda para a direita, ó Olha só que bacana O apartamento ele é no 11º andar No edifício aqui de Neymar Business Aqui no centro de Capão da Canoa Aqui, se vocês notarem, aqui embaixo é o Banco do Brasil Mais à esquerda aqui é a Caixa Econômica Federal Ali é o Banco do Brasil, ó Ali é a caixa Deixa eu fazer uma panorâmica aqui para vocês verem Que então dá sacada com a churrasqueira integrada Então esse aqui é o nosso living Dá uma olhada aí Bacana mesmo, gente Muito top esse apartamento Ele possui um box, tá? Ele está à venda e tem uma condição também especial De 40 meses para pagar Direto com o proprietário Aceita imóvel de menor valor aqui na praia E tudo um carro com parte de pagamento Vamos conhecer o dormitório agora? Vamos lá Vamos conhecer então Esse dormitório e o banheiro social Deixa eu te mostrar primeiro o banheiro aqui Então esse aqui é o nosso banheiro social Prontinho Uma curva Uma torneira de mono comando Água quente e fria Aqui o nosso box Nosso chuveiro a gás Também Esse é o banheiro social E aqui, gente, então É o dormitório Notem que é bem grande Dá uma olhada Bem bacana mesmo Esse dormitório Apartamento de um dormitório Com esse tamanho aqui Show de bola Esse apartamento tem tamanho de Apartamento de dois quartos Esses edifícios mais novos, né? Olha o detalhe aqui do nosso roupeiro, gente Bastante opção Para quem vem morar Ele é bem grande, olha só Gente Vale a pena vir visitar esse imóvel Um apartamento de um dormitório 40 meses para pagar Dar alto Vista para o mar Aqui do quarto se enxerga um pouco o mar Através da sacada aqui Bem bacana mesmo E agora, gente Por último Quero finalizar esse imóvel Quero finalizar ele Com uma vista aqui Panorâmica de toda a sala Para vocês verem Aqui um dormitório Com um tamanho bem bacana Dá uma olhada aí Olha só Gente, vocês gostaram desse vídeo? Gostaram desse apartamento? Vocês estão curtindo os vídeos que eu estou fazendo? Se inscreva no canal Ative as notificações E até o próximo vídeo Aguardo vocês amanhã Nesse mesmo canal Nesse mesmo horário A partir das 9 horas Vamos ver esse imóvel junto Um abraço E até mais Tchau